Exame de tênia, prova envolvimento de suspeito no assassinato da menina Vitória no interior de São Paulo. E a polícia prende casal suspeito de participação no crime. O desemprego fica estável, mas ainda atinge 13 milhões e 200 mil brasileiros. Supremo Tribunal Federal diz que o fim da contribuição sindical não fere a Constituição. Mesmo depois da cobrança por bagagem, passagens aéreas ficam quase 8% mais caras. O Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia uma das maiores empresas do país por causa de uma montanha de pó. E o mata-mata da Copa começa amanhã com o duelo de campeãs. França e Argentina abrem as oitavas de final. Até agora a França nunca venceu a Argentina. Uruguai e Portugal tem confronto dos atacantes do Barcelona e do Real Madrid. Próximo adversário do Brasil, o México pede atenção da arbitragem com o Caicai de Neymar. E na Seleção Brasileira, uma boa notícia. O lateral Danilo está recuperado da lesão no quadrinho. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Exames de DNA confirmaram o envolvimento do principal suspeito na morte da menina Vitória Gabriele, de 12 anos, em Araçariguama, no interior de São Paulo. A justiça decretou hoje a prisão temporária por 30 dias de um casal suspeito de participar do crime. Em Itapevila Grande, São Paulo, um homem matou a ex-mulher a facadas durante uma discussão por causa da pensão alimentícia no filho. Uma incubadora improvisada com papelão salvou a vida de um bebê em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Três assaltantes invadiram uma casa paroquial em Farroupilha, na Serra Gaúcha, abarraram o padre e roubaram as doações feitas para a igreja. Veja em instantes, mesmo com a cobrança de bagagens, passagens aéreas ficam quase 8% mais caras. E a preparação das seleções para a fase de bata-bata da Copa, que começa amanhã. A gente volta já já. Um surto de febre maculosa põe as autoridades em alerta no interior de São Paulo. Já são 11 mortes na região de Campinas. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O índice de desemprego do trimestre encerrado em maio apresentou uma ligeira queda em relação ao trimestre anterior. Mas os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que mais de 13 milhões de brasileiros continuam desempregados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou mais um recurso que poderia dar liberdade ao ex-presidente Lula. Foi indiciado em inquérito hoje por homicídio o homem que abriu fogo na redação do jornal Capital Gazette ontem nos Estados Unidos. Cinco pessoas morreram no ataque motivado por vingança. Contra o Capital Gazette. Depois de um dia de folga, a seleção brasileira voltou a campo hoje em Sochi. O lateral Marcelo não treinou, ainda é dúvida, para as oitavas e final da Copa contra o México segunda-feira. Bruno Vicari. O capitão da seleção do México, Andrés Guardado, disse hoje que a arbitragem deve ficar de olho em Neymar, que, segundo ele, gosta muito de se jogar. Veja a seguir. Frela o fronto das oitavas e final da Copa. E direto do México, a expectativa para o jogo de segunda-feira. Não perca, é já já. A partir de domingo, os bancos irão alertar os clientes que entrarem no cheque especial. E também vão oferecer um empréstimo com juros menores aos correntistas. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou hoje que, por causa da falta de chuva, vai manter em julho a bandeira tarifária no patamar 2, da cor vermelha, que é o mais alto do sistema. Isso significa que o consumidor continuará pagando mais caro pela luz. Para cada 100 kWh consumidos, haverá uma cobrança extra de R$ 5,00 nas contas. As passagens para voos domésticos aumentaram em média quase 8% no primeiro trimestre deste ano, comparando-se com o mesmo período de 2017. O aumento é muito superior à inflação anual, que não chegou a 3%. Por seis votos a três, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o fim da contribuição sindical obrigatória. A Corte analisou as ações dos sindicatos contra o ponto da reforma trabalhista que tornou a contribuição facultativa. Uma montanha gigante de restos de materiais pesados tem causado enorme preocupação e transtornos também aos vizinhos da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Além de causar problemas respiratórios, essa sujeira pode representar risco ambiental para a região. Ambientais. O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, informou que já coletou amostras para avaliar os riscos de contaminação de solo, mas descartou a possibilidade de o Rio Paraíba do Sul ser afetado. O Instituto também notificou a CSN para que retire o material que avançou sobre parte da faixa marginal de proteção ambiental. Uma brasileira e o filho se reencontraram depois de serem detidos e separados ao entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Cleide Klock. Voltando ao Brasil, Bahia e Sampaio Correio começam a decisão da Copa do Nordeste na próxima terça-feira, dia 3 de julho. Em um jogo tumultuado, o time do Maranhão garantiu vaga nas finais com um empate contra o ABC em Natal. E pela sétima vez seguida, o México chega às oitavas de final de uma Copa do Mundo. É, mas os mexicanos não estão muito confiantes no próprio time. E tudo por causa de uma admiração histórica pela seleção brasileira. Portugal e Uruguai se enfrentam amanhã pelas oitavas de final. Hoje, o desfile de craques animou os torcedores em Sochi, no sul da Rússia. Patrícia Vasconcelos. Um duelo de campeões que bem podia ser final de Copa do Mundo. França e Argentina prometem um grande jogo amanhã. E as torcidas podem fazer a diferença, como mostra a correspondente Camila Cepeda. O golaço de Felipe Coutinho contra a Suíça foi eleito pela FIFA como o mais bonito da primeira fase da Copa do Mundo. E vamos ver agora outras notícias do Mundial. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.